Música Quem já não foi vítima ou conhece alguém que foi enganado por meio da chamada venda casada? Principalmente nos bancos, é comum a exigência da abertura de conta, por exemplo, para os que entram com o pedido de financiamento da casa própria. No Espírito Santo, o Ministério Público Federal precisou entrar na Justiça para acabar com essa prática ilegal por parte da Caixa Econômica Federal. Ter a casa própria sempre foi o sonho de Simone e para a professora conseguir fazer o financiamento do imóvel, ela recorreu ao programa Minha Casa Minha Vida do Governo Federal. Foi a uma agência da Caixa Econômica no município de São Mateus e fez o empréstimo, mas para assinar o contrato teve que abrir uma conta no banco. Eu fiz o empréstimo financiamento e eles disseram que eu devia abrir uma conta. E quando eu fui à minha cidade, Boa Esperança, para fazer essa transferência, o gerente me disse que eu não precisava fazer. Só que toda a documentação já estava atrasada, todo o processo estava muito atrasado, então eu não procurei lutar contra isso naquele momento. Vários moradores passaram pela mesma situação aqui no município de São Mateus, que fica no norte do Espírito Santo. O Ministério Público Federal entrou então com uma ação civil pública contra a Caixa Econômica Federal pela prática de venda casada, que fere o Código de Defesa do Consumidor. O artigo é o de número 39 do Código de Defesa do Consumidor, como explica o diretor do PROCON Estadual do Espírito Santo. Condicionar o fornecimento de produtos ou serviços a um outro produto ou serviço é considerado uma prática abusiva. Então, a venda casada é isso aí. Quando um fornecedor, quando um banco, uma loja, condiciona a venda de um produto a um outro. Nas investigações do Ministério Público Federal, o procurador da República, Jorge Munhoz de Souza, descobriu que o banco oferecia taxas reduzidas aos consumidores que adquirissem outros serviços. É absolutamente vedado pelo nosso ordenamento jurídico que a Caixa exija, como uma condição para a obtenção do financiamento, a abertura de conta corrente. Essa é uma opção que deve ser dada ao consumidor, caso ele pretenda, de forma livre, manter um relacionamento comercial com a Caixa Econômica. O Ministério Público Federal pede que a Caixa deixe de exigir a aquisição de outro produto ou serviço como condição para a análise de financiamento e que não faça distinção de tratamento entre correntistas e não correntistas, sob pena de multa no valor de 10 mil reais por consumidor lesado. A ação civil pública movida em São Mateus abrange outros 10 municípios do interior do Espírito Santo. O Ministério Público Federal pediu também que a Caixa Econômica Federal seja condenada a pagar multa no valor de 500 mil reais por dano moral coletivo e que divulgue nas agências e empresas terceirizadas as principais informações sobre os financiamentos imobiliários. Infligir a Caixa é uma condenação por uma prática vedada, mas também o dano moral coletivo tem como objetivo um caráter pedagógico da sanção a ser imputada à Caixa Econômica Federal. Bem, a Caixa Econômica Federal informou que já apresentou sua defesa e alegou que não pratica venda casada. Membros do Ministério Público Federal manifestaram apoio ao Procurador-Geral da República em duas iniciativas no mês de fevereiro. Na primeira delas, chefes das 32 unidades do MPF assinaram nota de desagravo a Roberto Gurgel. No documento, eles manifestam repúdio às acusações feitas à autoridade máxima do Ministério Público Brasileiro. Já o Conselho Superior do MPF aprovou uma moção de apoio aos trabalhos do Procurador-Geral. Para o órgão, as tentativas de intimidação são decorrentes da firme atuação do PGR no Supremo Tribunal Federal em defesa da sociedade e no combate à corrupção. A Associação Nacional dos Procuradores da República aderiu à moção. A seguir, conheça o trabalho da Corregedoria do MPF na fiscalização das atividades funcionais dos Procuradores da República. A gente volta já já! Legenda Adriana Zanotto